Fala pessoal, eu sou o Frederico Cury, Análise de Research de Crédito do BTG Pactual e hoje eu vim falar sobre os ativos de renda fixa que selecionamos para o relatório Onde Investir em 2024. Nós temos três ativos recomendados no relatório e eu vou te explicar sobre cada um deles a seguir. A Localiza é a maior rede de mobilidade da América do Sul, com presença em seis países, uma frota de mais de 600 mil carros e quase 900 pontos físicos de venda. A empresa conta com uma plataforma integrada, ampla e centrada no cliente, voltada para o atendimento tanto de pessoas físicas como empresas e motoristas de aplicativo. Escolhemos o Cury da Localiza pelos seguintes motivos. Sua liderança no segmento de locação de veículos leves, a sua capacidade de obter ganhos significativos de escala por meio da expansão contínua da sua frota de veículos, sua habilidade em diversificar geograficamente, estabelecendo uma presença abrangente em várias regiões e sua posição de caixa confortável e melhora contínua da performance operacional. Portanto, acreditamos que o Cury da Localiza, por se tratar de um papel fortemente high grade, se encaixa muito bem dentro do portfólio de investidores com perfil mais conservador, mas podendo ser perfeitamente aderido também por investidores com perfil mais moderado ou também mais sofisticado. Dessa forma, esse ativo oferece uma oportunidade atrativa para investidores cujos investimentos atrelados ao CDI estão defasados em seus portfólios. A Minerva é a maior exportadora de carne bovina da América Latina e o terceiro maior frigorífico de carne do Brasil atrás apenas de JBS e da Marfrig. Sua capacidade de abate na América Latina chega a mais de 30 mil cabeças de gado por dia. Diferentemente de seus concorrentes, a maior parte da receita da Minerva vem de exportações e a maior parte da produção é concentrada na América Latina. Por que escolhemos o Crad Minerva? A empresa se destaca pela liderança nas exportações de carne bovina no continente latino-americano, possui uma posição financeira sólida, caracterizado por uma liquidez confortável e um prêmio de crédito bastante atrativo se comparado com outros pares high grade no mercado secundário. Dessa forma, o Crad Minerva é classificado com uma empresa high grade, que é uma escolha versátil que atende a todos os tipos de perfis de investidores, mas com o maior foco naqueles de perfil mais moderados e também mais sofisticados. Vale lembrar que ativos atrelados ao IPCA também oferecem como principal benefício a blindagem e proteção da carteira contra a própria inflação, sendo, portanto, imprecedível a presença dessa classe de ativo em qualquer tipo de portfólio de investimentos. Por fim, nosso último ativo, a Eletrobras é a principal empresa de geração e transmissão de energia do país e desempenhou um papel vital no desenvolvimento energético do Brasil. Ao longo de seis décadas, a empresa contribuiu de forma significativa para a expansão da oferta de energia elétrica, tornando-se uma das maiores produtoras de energia limpa e renovável do mundo. Agora eu vou te explicar por que escolhemos a Eletrobras. Primeiramente, por conta do seu processo contínuo de desinvestimentos em ativos não estratégicos, sua posição de caixa confortável, sua baixa alavancagem e a atuação em um setor muito bem regulado. Concluindo, entendemos que a debênture de Eletrobras, que é também considerada como high-grade, é uma escolha sólida que atende a todos os perfis de investidores, desde os mais conservadores até os mais sofisticados. Este ativo se destaca particularmente para investidores que buscam balancear a proporção de IPCA em suas carteiras, proporcionando um prêmio interessante, quando comparado a ativos com rate semelhante no mercado secundário de crédito privado corporativo. Pessoal, espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais detalhes e conferir o relatório completo, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e bons investimentos!